Boa tarde, cidadão. De volta na Bande Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar com o prefeito da cidade de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado. Bem-vindo, prefeito, ao Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, você que está assistindo a Bande nesse momento. É um prazer e uma honra estar aqui com você, amigo. Prefeito, eu gostaria que a gente pudesse conversar um pouquinho, primeiramente, sobre política e, em seguida, a gente conversa também sobre a administração, sobre o Hub da TAM, como é que está a situação no município de São Gonçalo do Amarante. E, iniciando a nossa entrevista com o assunto de política, eu gostaria de saber, como é que ficou a definição, como é que estão os preparativos para a sua sucessão no município de São Gonçalo do Amarante? Bom, nós estamos seguindo a lei eleitoral e, ultimamente, oito partidos, o PR, que é o meu partido, e mais sete outros partidos, escolheram como pré-candidato Paulo Emílio de Medeiros, Paulinho da Habitação. Ele foi prefeito de São Fernando duas vezes, mudou a cidade para melhor, tanto na parte urbana como na parte rural. Foi muito bem avaliado, sempre fez o sucessor. Desde o primeiro dia que eu assumi a prefeitura de São Gonçalo há quase oito anos, ele assumiu também como secretário de Finanças. Nomei secretário de Finanças. Durante um ano, depois nós criamos a Secretaria de Habitação, Saneamento e Regularização Fundiária, e ele assumiu e fez um excelente trabalho. Só para você ter uma ideia, na história de São Gonçalo, que são 306 anos, o prefeito que mais entregou unidades habitacionais, em oito anos entregou 160 unidades. E até o final do ano, nós vamos terminando de entregar 3.500, entre casas e apartamentos. Casas populares, claro. Aquela adutora, que é uma adutora que vai garantir água, já está com 92% construída e paga, e as obras continuam com toda a força para terminar até setembro, outubro. Feito pela Companhia de Abastecimento de São Gonçalo? É, feito pela prefeitura. Com 80 milhões do governo federal e a contrapartida do município. Inclusive, a votação para aprovar essa contrapartida foi a semana passada, mas tudo bem, foi aprovada e vamos tocar. E ela garante água para 50 anos. É até um diferencial na disputa do Rubo Datan, porque Recife e Fortaleza não podem garantir água para 30, 40 anos, porque eles são abastecidos por reservatórios que estão com menos de 20% de sua capacidade. Enquanto essa adutora vai garantir aí. Mas daqui a pouco a gente detalha sobre a questão de administração. Mas, insistindo na questão política, né? Quais serão os primeiros passos? Foi definido o seu pré-candidato à prefeitura de São Gonçalo, né? E já tem data marcada para a convenção. Como é que está essa situação? Olha, talvez seja dia 23 ou dia 30 de julho. Vamos definir essa semana numa reunião, porque a gente quer fazer todas as convenções de todos os partidos aliados num dia só, né? E, a partir daí, nós estamos sempre seguindo o calendário eleitoral e também a legislação eleitoral, que é muito complicada. Esse ano vai ser um ano muito judicializado, devido a essa reforma que foi feita. Embora chamaram de mini-reforma, mas na prática mudou muita coisa. Não resolveu o modelo político e tudo, mas alterou muita coisa. E a gente tem que seguir tudo isso aí. Vamos seguir o calendário eleitoral. Prefeito, e com relação à situação da oposição, essa disputa, tem já acontecido algumas críticas. O atual seu vice, o atual candidato pela oposição, um deles é o seu vice, é o Pote Neto. E como é que vocês vão se posicionar em relação a esses questionamentos, a série de críticas que têm aparecido? Como é que vai ser esse período aí de campanha? Nossa resposta sempre foi feita com trabalho e correção. Vamos continuar assim? Não vamos sair atacando as pessoas? Porque quem fica atacando, mentindo, é porque não tem o que dizer. Não tem o que dizer. O que é que fez pelo povo? Não tem o que dizer. Qual o seu projeto para melhorar a vida do povo? Não tem o que dizer. E fica nesses ataques. E eu lhe confesso que acho que muita gente confunde política com mentiras, calúnias. Nada disso é política. A oposição tem dito que o seu candidato não é nem da cidade de São Gonçalo do Amarante. Como eu não sou. Que seria um forasteiro. Essa acusação é pra mim. Eu não nasci em São Gonçalo. Só que eu amo São Gonçalo e mais de 70% das pessoas que moram em São Gonçalo não nasceram em São Gonçalo. Isso é uma discriminação. Nós não aceitamos essa discriminação com a maioria do nosso povo. Nós não aceitamos essa discriminação até porque esse é o povo que junto com os que nasceram constrói aquela cidade. Então, fazer como dizia César Maia, quando um político está incomodando os outros, eles chamam de homossexual, de ladrão, de não sei o que. Forasteiro está até bom, né? No meio desses adjetivos aí, eu falei assim homossexual porque eles não chamam nem com essa palavra. Eles chamam com palavra mais forte. Eu estou aqui numa televisão, não vou. Mas atacam de todas as formas pra destruir a imagem das pessoas. E aí chamar de forasteiro, eu acho que está de bom tamanho pro adversário. Porque a própria Bíblia diz que receba bem o estrangeiro, né? Tá lá. Quem não recebe bem não é cristão, né? Aqui, o prefeito é o bom samaritano. Quem é Jesus? Ajuda o bom samaritano. Deixa eu ver aqui. Boa tarde. Gostaria de saber do prefeito, independentemente da responsabilidade, como o São Gonçalo pode ajudar na iluminação do acesso de extremóis no trecho que é a Ambev. Pois à noite está impossível dirigir em função da extrema escuridão. Aproveito pra parabenizar pelo programa e pela gestão histórica do prefeito Jaime Calado. Leandro de Extremóis. Muito bem colocado, Leandro. Eu tive uma reunião essa semana passada com o diretor da Vicunha. E ele estava falando em nome da Vicunha, da Guararapes, da Capricórnio e outras empresas, inclusive do lado do São Gonçalo, com esse problema. E o projeto já está feito. Vamos pegar ali 39 postes, principalmente na área dos contornos. Porque estavam fazendo assaltos devido a ficar ali, a iluminação não ser realmente boa. E nós mandamos, a prefeitura, nós mandamos fazer um projeto. Já está feito e vai ser implantado, acho que dentro de 30 dias a gente vai iluminar ali. Eu não vou dizer que vai ficar como aquele acesso do aeroporto, mas nos lugares mais, vamos dizer assim, perigosos, que a própria polícia apontou que era essencial. Nós estamos fazendo, dentro de 30 dias, vai estar bem iluminado. Vai ter 39 postes. Vai ter 40 postes com duas luminárias potentes, pra deixar muito claro ali. Pinipong aqui, prefeito, está chegando muita participação. Prefeito, quanto aos aprovados no último concurso para professor de educação infantil, o senhor ainda vai chamar? Olha, nós fizemos em 2009, terminou, foi, prorrogamos por mais, fizemos em 2011. Prorrogamos por dois anos, por mais dois, chamam 236 professores, mas era professor de matemática, de português, de ensino infantil, do primeiro ao quinto. Enfim, eram muito divididos esses, no total chamamos 236, mas agora encerrou, encerrou em 2015. Já estamos fazendo um novo concurso, uma empresa já ganhou, não sei nem o nome, porque esse negócio de eu tenho medo, negócio de concurso, né? Concurso eu mando dizer pra empresa que ganhou o seguinte, se alguém chegar lá usando meu nome pra algum favorecimento, chama a polícia, né? Então, é, eu digo aqui pra você, que eu não sei o nome que tá aí fazendo a pergunta, que aguarde que brevemente terá abertura de inscrições pra fazer um novo concurso. Deus quiser. Mais participação aqui, Silvio, lá do Basílicos, pergunta ao prefeito se é possível dar mais atenção à maior creche, é, Padre Tiago, lá em Jardim Petrópolis. É, é uma creche modelo, é, nós inauguramos e tá funcionando, eu acho que há dois anos, é, foi uma homenagem que a gente fez ao Padre Tiago, que é um homem santo, um homem que tanto ajudou e ajuda ainda o Rio Grande do Norte. E ela é uma, é uma creche padrão, certo? É, tem tudo que a prefeitura pode dispôr de bom. Olá, gostaria de perguntar ao prefeito Jaime Calado, né, segundo o nosso telespectador, por que você, por que você abandonou os taxistas do aeroporto em questão de fiscalização dos táxis de outras cidades? É o Pedro, o taxista do aeroporto. Olha, nós não abandonamos nada, nós temos trabalhado, inclusive com o DR, o general Frasch, que é o diretor do DR, tem dado toda a atenção. O problema é que o DR fez uma portaria estabelecendo um tipo de fiscalização e uma empresa de van foi na justiça e o juiz deu uma liminar cancelando a portaria do DR. E o DR ficou com essa dificuldade de fiscalização. O que nós estamos fazendo é colocando alguns, porque nós temos um déficit de agente de trânsito. Fizemos um concurso, os que vieram pediram para sair ou não vieram, o CETF ficou só um ou dois. Nós estamos de novo nesse concurso novo, para melhorar o efetivo, para ajudar aí o pessoal da polícia de trânsito e o pessoal do DR. Aqui, última pergunta antes do intervalo. Boa tarde, gostaria de perguntar ao prefeito se ele está confiante com o seu pré-candidato a prefeito. É o Tiago, de São Gonçalo, que manda essa pergunta. É, estamos muito confiantes, porque ele é preparado, é competente, conhece todos os problemas de São Gonçalo, porque ele faz parte da administração há oito anos e, portanto, tem apoio de oito partidos. Estamos conversando com mais dois ou três e vamos à rua no momento oportuno. Só temos candidato depois da convenção. Nós temos um pré-candidato competitivo e competente. Vamos a um breve intervalo e tem mais, tem várias perguntas chegando aqui para o prefeito Jaime Calado. Você pode participar com a gente, anota aí, mande logo agora, aproveita o intervalo para não deixar para o final do programa. 999-8279-16 por mensagem de texto ou WhatsApp. Pergunta para o prefeito de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado. E chegou a pergunta aqui, Mada Calado será candidato a vereador em São Gonçalo? Daqui a pouco, depois do intervalo, ele vai responder. Chegou em Natal a Casa do Cordeiro. Nossa carne de cordeiro é saudável desde a criação. Livre de aditivos artificiais, com cortes nobres e naturalmente macias. Com menos colesterol e embaladas a vácuo. Carnes prontas para você preparar e saborear. Uma carne versátil de sabor distinto, suculenta e nutritiva. Carne com pouquíssima gordura e ideal para churrascos. Experimente nossos cortes nobres. Pernil, carré, alcatra, picanha, Casa do Cordeiro. Confiança, qualidade e procedência. Nasci em Natal em 1958. Filho de pai alemão, militar e de uma mãe nascida em Parelhas. Eu adorava jogar botão, andar de bicicleta e vim estudar no Salesiano São José. Aqui eu aprendi muita coisa. O Salesiano me ensinou a ser bom na carreira e na vida. A acreditar nos sonhos, a lutar e a vencer cada obstáculo. Porque bom mesmo é acreditar em você e estar preparado. Bom mesmo é ser Salesiano. História traduzida em excelência. Show de prêmios Nordestão. A maior promoção de todos os tempos. Para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, um carro por mês e quatro carros a cada três meses. 192 cartões com mil reais em compras cada um. E ainda, 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. E a saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular. A maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária. É logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Panamia. E Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satellite. Bairro no Veste, Jiqui. Drogaria Saúde é logo ali. E é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Boa tarde, cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão. E Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão. De volta na banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Conversando com o prefeito de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado. Prefeito, pergunta do nosso telespectador anterior. Se Mada Calado, sua filha, será candidata a vereadora? Não, não pode. A lei eleitoral não permite, né? Nem até segundo grau. Aparente até segundo grau não pode. Nem a prefeita, nem a vereadora. Boa tarde, aqui é Belchior. Pergunta por que... Ah, esse aqui já fez... Belchior. A pergunta em relação aos táxis, né? Você acabou de fazer, de dar a resposta em relação à questão do táxi. É, prefeito, quais são os seus planos para a comunidade Pedrinhas? É o mercinho de Rego Moleiro. Pedrinhas é uma comunidade ali, na descida de Rego Moleiro, é uma comunidade realmente carente e nós estamos indo lá, eu e o secretário de infraestrutura, nós fizemos ali em Rego Moleiro, na entrada de Pedrinhas uma praça bem iluminada, mas Pedrinhas precisa de alguns cuidados especiais. Nós vamos lá essa semana para ver o que é que a gente pode fazer nesses seis meses lá, mas por Pedrinhas não merece. A participação no telespectador diz que na comunidade dele, que chama-se Igreja Nova, a vereadora Rayuri diz que o prefeito não realizou nenhuma ação nessa comunidade. Não, eu acho que está havendo algum equívoco. Rayuri é do meu partido, é do PR, é minha aliada e ela, inclusive, é muito pidona, pede muito pela comunidade. Ela mora em Poço de Pedra, que é vizinho à Igreja Nova, o avô dela, que mora em Igreja Nova, já foi vereador, quer dizer, é uma herança muito influente lá. O pai dela já foi vereador duas vezes ou três, de maneira que lá em Igreja Nova nós fizemos, asfaltamos a comunidade, nós praticamente reconstruímos a sede dos Correios, praticamente reconstruímos a unidade de saúde, que hoje parece uma clínica particular, construímos casas, substituímos casas de taipo por casas de alvenaria e, sobretudo, a melhora dos serviços, da educação, da saúde, enfim, os cuidados que uma prefeitura deve ter. É coleta do lixo três vezes por semana, porque isso é o mais caro, mais de 95% da despesa do município é com a educação, é os serviços, saúde, tapa-buraco, substituição de iluminação. Prefeito, propondo aqui um ping-pong com pergunta e resposta rápida, ver se a gente consegue responder mais perguntas. Quais são as principais fontes de arrecadação atualmente da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante? Albert Einstein Guimarães faz essa pergunta. As fontes de todos os municípios, quer dizer, municípios do porte do nosso, primeiro, o Fundo de Participação, que é uma transferência federal e essa está em queda desde que começou a retração da economia, a crise, chamada crise. O ICMS, que é a transferência do Estado e também está em queda, infelizmente. E o ISS, que é receita própria, IPTU, esses outros, as outras rendas menores. Então, todas estão em retração desde julho do ano passado. Mais uma pergunta, Igor, da comunidade Golandim, gostaria de perguntar ao Prefeito Jânio Calado sobre o saneamento das ruas do novo Amarante, Golandim, que está precário. Quando é que isso pode resolver? Olha, a questão que ele está falando de saneamento, saneamento são três coisas, água, esgoto e lixo. Água e lixo, a água nós melhoramos muito lá no Golandim. Lixo sempre foi bom, graças a Deus, três coletas por semana, como todos os bairros, é um calendário e tudo. Agora, esgoto. Nós estamos com um projeto de esgoto no governo federal, lá no Ministério das Cidades, apresentamos um de água e um de esgoto. Logo no começo, no final do primeiro governo, e o governo mandou escolher entre água e esgoto. Se você não tiver água, não precisa nem de esgoto. Como eu fui presidente da CAERN e já administrei esse SAI do Estado todo, o problema da água é grave, principalmente aqui do Nordeste. Aí o governo aprovou a questão da água e essa adutora que vai garantir 50 anos está aí. E o projeto de esgoto está lá e a gente luta todo dia para, num determinado momento, conseguir as verbas. É 120 milhões de reais e eu lhe digo, beneficia todas as ruas do Golandim, 95% de todas as casas do município. Um abraço para a Lidiane e o Iliane, nos acompanhando lá em São Gonçalo do Amarante. Bem. Pergunta ao prefeito, deixa eu ver aqui. Oito anos como prefeito, a cidade não tem um filho que representa a cidade. Tem que trazer de fora, Jailton Santos. Não, tem muitos bons filhos. Inclusive, Paulinho é cidadão são-gonçalense, com título oferecido por 100% da Câmara, certo? Portanto, Paulinho é filho de São Gonçalo, né? Como eu também tive a honra de receber esse título em 96. É isso aí. E outro, São Gonçalo, mais de 70% das pessoas que moram em São Gonçalo não nasceram em São Gonçalo. E todos contribuem para o desenvolvimento da cidade. Quando vai terminar a creche do Jardim Lola e posto de saúde? A creche do Jardim Lola, que é a creche modelo, é a empresa que ganhou, ganhou para fazer 100 creches no Nordeste. E desistiu de todas de uma vez só. E a gente levou um tempo para poder fazer a rescisão do contrato. Terminamos a licitação agora e dentro de 15 dias a obra está sendo retomada, se Deus quiser, terminar antes de dezembro. Um abraço para Lélio, que está nos acompanhando e parabenizando o programa. Obrigado, Lélio, de São Gonçalo, pela sua audiência. Marcelo pergunta por que o prefeito, segundo ele, abandonou o bairro Novo Santo Antônio, Rua Porto Belo, que os vereadores daqui só representam seus bairros. Aqui, como é um bairro novo, nem vereador tem. Novo Santo Antônio, nós já fizemos lá. Uma creche modelo, uma unidade de saúde modelo, uma praça ali, a Praça do Galo. Colocamos o galo de Dona Neném, que é o símbolo da cultura do Rio Grande do Norte. Nós fizemos uma quadra poliesportiva em Novo Santo Antônio. Nós calçamos 100 ruas, né? E estamos trabalhando para o Novo Santo Antônio todos os dias. E mais, fizemos a lei que delimita o bairro Santo Antônio. Pega Novo Santo Antônio, Santo Antônio, Conjunto Brasil e Minha Casa Minha Vida, onde estamos fazendo uma segunda unidade de saúde modelo para duas equipes do PSF, que vai ficar pronto dentro de 90 dias. Então, o Novo Santo Antônio ali tinha uma unidade de saúde com uma equipe do PSF. Nós botamos mais uma equipe com dentista, com tudo, e ampliamos. Hoje, tem o triplo do atendimento em Santo Antônio e mais duas outras unidades modelo. De maneira que muita coisa está sendo feita e foi feita lá. Por fim, prefeito, rapidamente aqui a última pergunta. Tem muita, mas não vai ter tempo de fazer todas. Mais uma rápida pergunta. O telespectador lá do Jardim Petrópolis pergunta sobre a possibilidade de ligação da BR-101, que já tem 16 anos, que se espera, acho que o calçamento com a ligação da BR-101. É verdade. Mais 800 metros. É verdade. Eu fui fundador do Jardim Petrópolis pela Copab. Foi quem primeiro construímos lá. Botamos, asfaltamos a rua, botamos água, botamos luz, posto policial, o primeiro posto de saúde. E o acesso era mesmo ali, saindo da frente da vicunha ali. Acontece que quando eu assumi como prefeito, a prefeitura tinha um compromisso de calçar. É tanto que nós, da Copab, levamos os postos de iluminação. Quando eu assumi, recebi um abaixo assinado para o asfalto ser feito a partir da BR-406. Para os ônibus já tinham essa linha. Aí nós asfaltamos. Quer dizer, eu cumpri essa parte. Agora espero que o meu sucessor faça também esse acesso pela 101, que eu acho que vai ser muito bom para o bairro ali. Obrigado, prefeito. Já que eu calado pela sua participação no Boa Tarde, Cidadão. O tempo chegou ao fim. Acabou. Para a audiência, muito obrigado. Que Deus ilumine a você que está vendo aí e você também aqui. Obrigado. Muito obrigado pelas participações. Não deu tempo de responder a tudo. Continue ligado na Banda Natal com os Donos da Bola. Grande abraço e até amanhã. Boa Tarde, Cidadão.